Olha aí pra você de casa de volta com o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. Olha gente, olha como tá douradinho esse bacon, olha como ele liberou aqui a banha defumada gostosa do bacon. Agora, alho, primeiro alho, tá? Porque o alho, gente, ele vai ficar dourado rapidão aqui. Depois, quando eu colocar o presunto, sabe aquele presunto que não tem gosto de nada, só tem gosto de presunto? Ou seja, que a gente pode temperar um pouco mais. Quando a gente colocar aqui no bacon douradinho com o alho dourado, o presunto vai ficar bom pra caramba, tá? E aí dá uma refogada no alho, só pra sentir o cheiro do alho, tá? O alho foi presente, já põe logo o presunto. Porque assim, como a gente vai querer dar uma dourada no presunto, se eu colocar depois que o alho estiver dourado, corre o risco de queimar o alho, tá gente? Aí não vai ficar legal. Então vem aqui, ó, presunto. E aí a gente vai agora deixar esse presunto gostoso. Refogar legal, fritando junto com o bacon e o alho, mas também a cebola. Ó, presta atenção, hein? Vamos lá, agora sim. Deixa fritar, gente. Você pode até perguntar assim, chefe, quanto tempo mais ou menos você deixa fritando? Eu faço meio no olhômetro mesmo, sabe gente? Eu vou olhando assim, à medida que a cebola vai ficando mais transparente, já tava douradinho ali o bacon, depois logo logo o presunto vai ficando dourado. Aí eu vou prestando atenção pra depois eu ter, obviamente, o resultado desse refogado maravilhoso como sabor na torta, né? Porque essa é a nossa intenção, é ter esse sabor maravilhoso na torta, tá? Eu até acho que a forma que a gente colocou é uma forma razoavelmente pequena pra quantidade que rende, que rende pra caramba, rende bastante, né? E principalmente que eu vou mostrar a você a apresentação que a gente faz. Porque o queijo mozzarella, por exemplo, eu coloco metade dentro do creme, metade por cima. Então a gente vai ter uma apresentação final dessa torta, muito, mas muito gostosa. Lembra que eu falei que é aquela torta que dá vontade de você colocar logo ketchup e maionese, assim, bem gostoso de comer? É porque é essa mesma, tá? E claro, com toda praticidade, porque todos esses ingredientes aqui, gente, ó, tem no mercadinho da esquina, né? Vamos combinar? Não, não? Nossa, gostoso demais, tá? Enquanto vai refogando aqui, só pra gente não perder tempo, vamos repetir os ingredientes? Vamos lá? Repetir novamente os ingredientes pra você, afinal de contas, olha, essa torta não pode passar em branco. Você tem que preparar na sua casa. Vai fazer sucesso e é sucesso garantido. Na tela, ingredientes da receita. Vamos lá. Vai fazer sucesso e é sucesso garantido. E aí, gente, adotou direitinho os ingredientes? Só pra lembrar você, né? Caso você não tenha anotado ou você prefira e pegar lá no blog do programa, é muito simples. Tá aqui no rodapé do vídeo, www.segredosdochefe.com.br. Lá você encontra todas as nossas receitas, fotinhas bonitinhas ali pra você ver como a gente finalizou o prato, né? Também os ingredientes todos organizados e o modo de preparo com o passo a passo, pra você não errar a mão na receita. Beleza? Vamos aqui, ó. Dentro da panela, na nossa câmera, pra você ver que delícia que tá isso aqui. Só que agora é hora de desligar. Aí, vamos lá, só pra você entender a sequência dos ingredientes que eu vou colocar. Vou colocar a cebolinha, porque nesse calor da panela, a cebolinha libera um sabor maravilhoso e dá um frescor a mais no prato. Nós temos ovos, mas se eu colocar logo os ovos, agora tá muito quente, vai cozinhar os ovos. Então, eu vou colocar o creme de leite, que vai amornar por completo esse recheio. Ó, creme de leite. E a gente mistura. Olha isso, hein? Daí, agora, eu vou quebrar os ovos e a gente vai misturar bem, tá? Ó. Mistura bem assim, ó. Quase derramei ovo no meu pé. Ó, mistura bem no recheio. Lembra que eu falei que metade do queijo eu ponho ali dentro do recheio? E ponho mesmo, ó. Queijo, mozzarella, ralado, grosso. Ó, olha isso, hein? Prontinho. Daí, agora, é a hora de colocar o macarrão. E olha a quantidade que eu vou colocar. Presta atenção. Eu vou colocando, vou mexendo. Até eu ver que tem uma quantidade suficiente pra não perder a cremosidade. Como se fosse uma macarronada mesmo, ó. Ah, gente, que delícia, né? Eu já tô acostumado a fazer. Eu vou no olhômetro, já vai na quantidade certa, gente. Olha isso aqui, ó. Olha que delícia de recheio. Agora, todo esse recheio vem pra torta. E aí, você pode estar em casa se perguntando assim. Ô, chefe, você fez com bacon. Mas se eu quiser fazer com frango, né? Eu posso fazer esse creminho e colocar o frango desfiado dentro? O macarrão, refogar o alho e a cebola, como você fez? Pode. Pode sim. Eu fiz com bacon. Porque eu acho que o sabor de defumados do bacon nessa torta é simplesmente incrível, tá? Então, se você quiser fazer de atum, se você quiser fazer de frango, se você quiser fazer de queijos, né? Vários tipos de queijos. Tem gente que adora um pouco de gorgonzola, né? Junto com o macarrão, vai ficar muito bom também, tá? Essa aqui é uma dica muito prática. Porque, às vezes, é isso. Você vai no mercadinho da esquina, compra um pedaço de bacon, um pouco de presunto. Já tem macarrão em casa. E aí, você não vai abrir mão de fazer uma torta como essa. Ó. Tudo pra dentro da forma. Olha isso. Dá uma nivelada legal. Porque a gente vai precisar agora colocar o queijo por cima, entendeu? Então, aqui, ó. Vem esse queijo mozzarella maravilhoso. Eu não ponho até na borda, não, tá, gente? Porque, às vezes, eu tenho medo de vazar muito no forno. Ficar subindo aquela fumaça de queimado. Eu ponho mais pelo meio, assim. Vou espalhando delicadamente. Gente, olha isso. Ó. Pronto. Só esse restinho aqui. E, nossa. Imagina. É basicamente como se você preparasse uma deliciosa macarronada e fosse levar ao forno pra gratinar. Só que a forma de preparo é diferente. Porque esse recheio, você vai poder partir. Tem uma massa por baixo. Que essa massa, ela vai assar. E você vai comer fatias de uma torta extremamente gostosa, tá? Quanto tempo essa torta fica no forno? Aproximadamente 30 a 35 minutos em forno de 200 graus, tá? 200 graus de 30 a 35 minutos. Obviamente, queijinho ali. Ele vai derreter, né? Vai derreter legal. Vai ficar uma apresentação muito legal dessa torta. E, principalmente, quando a gente mostrar ela pronta pra você, que aí você vai ver que tem aquele disco de massa que a gente fez por baixo. E esse recheio todo cremoso de uma torta gostosa de macarrão. Tá bom? Então, vamos no intervalo? A gente vai no intervalo comercial. Você de casa não desgruda. Daí, quando a gente voltar, a gente dá novamente o serviço pra você das nossas redes sociais pra você pegar receitas bem gostosas. E, claro, que eu vou querer finalizar partindo pra que você veja como fica uma perdição essa torta de macarrão. Não sai daí, que eu volto já.